Oi divas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês duas opções de look que você pode estar usando no carnaval mas com roupa que você já tem no seu guarda-roupa que são roupas que você já usa o ano todo não precisa ser só no carnaval então vai ser lookzinhos de emergência coisas que dá pra você fazer em casa mesmo adaptando só com alguns acessórios mesmo o importante é não perder aí o importante é você não deixar de montar a sua fantasia pra cair na folia e eu espero muito que vocês gostem do vídeo e o look que você mais gostar deixa aqui nos comentários que eu quero saber tá bom? então é isso, não esqueça de se inscrever aqui no canal e me seguir também lá nas redes sociais deixar aqui seu like bacana pra mim e toda sexta e domingo temos conteúdo aqui no canal com bastante dicas e tudo mais tá? então é isso fiquem com o vídeo espero muito que vocês gostem um beijo e até a próxima tchau! então pra nossa fantasia de salva-vida a gente vai começar com um boné vermelho e você pode arrumar qualquer fita um esparadraplo até melhor porque ele é bem branquinho então você não precisa ficar construindo tantas camadas assim como eu fiz pra poder ficar pra fazer o sinalzinho da cruz então você tenta arrumar o que for melhor pra você e assim bem simples e assim ficou meu boné e agora eu não consegui um apito de jeito nenhum em nenhum lugar nessa época de ano é muito difícil de você achar então eu peguei cartolina mesmo uma sobra de cartolina que eu tinha vermelha e comecei a fazer várias camadinhas de papel bem retinho fui cortando e depois eu colhei com a cola quente enfim e vim fazendo enrolando assim aquele formato mesmo do apito eu fui enrolando e deixei uma ponta né pra depois é... colocar uma uma fita assim pra poder uma alça né pro seu apito como essa minha fita de cetim era bem grossa bem larga eu quis dobrar ela ao meio e fui colando e depois eu peguei e encaixei ela por dentro do apito pra nossa próxima fantasia eu vou tá fazendo um laço né que é aquele laço não né que é uma gravata borboleta e eu usei fita de cetim foi bem simples mesmo eu cortei um pedaço e encaixei né colhei um no outro e depois eu colhei o meiozinho dele e ele já ficou com aquele formatinho de laço mesmo achei bem simples bem simples mesmo não tem mistério e depois só mesmo colhei mesmo é... por dentro por fora pra poder ficar é... o formato do laço com a cola quente sem mistério nenhum e depois eu fiz a volta do laço que é aquele meiozinho do laço eu peguei é... tirei um pedacinho da fita e fiz a voltinha dele e ficou bem legal depois eu cortei um pedaço da fita também pra poder é... poder amarrar né essa gravata no pescoço então antes de você cortar você mede no seu pescoço vê se vai dar certinho depois você corta e só colar é... baratinho que eu achei então eu fiz uma make dia a dia mesmo com uma pele bem bacana e tal não fiz um olho elaborado não usei sombra nenhuma simplesmente tô colocando meu batonzão vermelho já que as duas fantasias já tem a ver com a cor e pra fazer é... né aquela marquinha do... do salva-vida eu peguei protetor solar mesmo e... e passei se você tiver tinta melhor ainda né e é isso aí e como é carnaval não podemos esquecer de colocar nosso glitter né amor então se joga nele aí por favor então prontinha minha fantasia boneta no lugar o apito improvisado tá ali meu chinelinho de carnaval e eu coloquei um topzinho amarrado com shortinho e uma pochete né que é o jeito mais fácil de você pular carnaval com pochete você coloca ali seu documento seu celular e é o jeitinho mais fácil pra você poder levar as coisas então pra nossa próxima fantasia que é de palhacinha eu vou tá fazendo aquela marcaçãozinha né que é do palhaço aquela makezinha que eles fazem com o delineador preto mesmo e a mesma maquiagem só vou fazer esse detalhe mesmo e é isso aí e agora eu vim colocando cola de cílios em cima da minha sobrancelha pra gente poder tá colando mais estrelinha tá mas você pode fazer do jeito que você quiser com o que você tiver aí então eu fiz com o que eu tinha aqui e é do jeito mais baratinho mesmo e ficou muito bonito até fiz aquela marca marcaçãozinha do nariz né do palhaço que tem que ter palhaço sem aquele narizinho não é palhaço e coloquei esse negocinho no cabelo também que ficou muito legal achei que ficou bem bonito eu peguei o cabelo em cima amarrei com aquele lacinho ficou lindo o meu brincão que eu troquei de brinco o mesmo cropped só troquei o short mesmo que eu achei que combinou bem mais a estampa tá então pra vocês verem que é com roupa que a gente tem em casa mesmo a gravetinha muito glitter e é isso aí e se joguem no carnaval amor vocês espero que vocês gostem beijos tchau 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 tchau